Pai do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam, amém? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês levantarem, vocês agradeçam a sua vida, né? Quando vocês chegarem do trabalho, da faculdade, de qualquer compromisso, até mesmo da igreja, seja, agradeça a sua vida. Quando você for dormir, agradeça o livramento que Deus lhe deu no dia, à tarde e ao chegar em casa. Ou seja, valorize a vida, né? E essa vida que nos deu foi o grande e poderoso, o leão da tribo de Judá. Tem muitas pessoas que murmuram tanto, que reclamam tanto, é tanta amargura saindo pela boca, que esquece de valorizar a vida. Cuidado, porque valorizar a vida é importante. Vocês sabiam, né? Que pra perder a vida, a vida não avisa. Vou repetir. Pra perder essa vida, a vida não avisa. Então valorize a vida, a saúde que Deus lhe deu. Eu nunca vi tanta gente murmurar. Eu nunca vi tanta gente reclamar. Orar e agradecer pela vida que Deus deu é que é difícil. Fiquem todos na paz do Senhor, viu? E valorize a vida, porque quando a vida vai tirar a vida, ela não avisa, não. Ore mais e reclame menos. E valorize Deus que lhe deu a vida.